A Ordem dos Advogados do Brasil, tendo assento no Conselho de Direitos das Mulheres de Natal, vem a público se unir ao movimento contra a extinção da Secretaria da Mulher. Por isso, convocamos toda a sociedade para que se una também a esse movimento. Afinal, a extinção da Secretaria da Mulher corresponderia a um grande retrocesso dentro da história do Conselho Municipal de Natal. Legenda por Sônia Ruberti